Vamos fazer um carregador de bateria sem transformador. É um vídeo a pedido de amigos meus? Eu expliquei para eles como funcionava e eles não entenderam, tá certo? Então eu decidi criar esse vídeo para ajudar os amigos aí. Nós vamos colocar ele dentro dessa caixa aqui, ó. De sapato, tá certo? Sandália. E vamos começar... Pela parte da retificação, logo de primeira. Você vai utilizar essa ponte retificadora. Pode ser qualquer uma, pessoal. Tirada aí de sucata ou você pode comprar na sua loja de eletrônica. Essa daqui, C3SB-A60. Como esse carregador é super econômico, não precisa ser uma ponte retificadora muito robusta. Ou então você pode fazer também com diodos. Com diodo 6A10, tá ok? Vai funcionar bastante bem. Para quem não sabe, pessoal, essa parte aqui do interior é a parte de corrente alternada. Vamos logo fazer a saudade nele. Como se trata de um carregador sem transformador, vamos começar logo pelo cabo de força, pessoal. O cabo de força aqui, ó. Beleza? Qualquer tomadinha aí. E vamos fazer logo a parte da saudade aqui na parte de entrada, tá ok? Mas antes, pessoal, vamos cortar aqui um pedacinho de espaguete termometrático para fazer o isolamento. Mas você também pode utilizar fita isolante, sem problema algum. Você mede aqui, ó. E corta. E corta. E corta. Então, você passa no fio. Vamos passar primeiro no fio azul. E vamos fazer aqui a saudade. Saudade feita. Coloca o espaguete termometrático. Fazer o isolamento. Ele funciona, pessoal, a base de calor, tá certo? Coloca calor nele, ó. Ele contrai, ó. Pode utilizar também o isqueiro. Agora, eu vou pegar aqui o fio de saída do nosso carregador. Pode ser qualquer fio assim, pessoal, ó. Era um cabo de força de tomada que eu cortei as duas extremidades. O nosso positivo, pessoal, vai ser o fio azul. E o nosso negativo vai ser o fio marrom. Então, vamos saudar, ó. Ah, também lembrando, para quem não conhece esse tipo de pontificadora, todas elas, pessoal, o positivo é esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui é o positivo. Então, aqui é o pino de saída do positivo. E esse outro aqui da outra extremidade, perdoe, é o negativo. Então, vamos partir a saudade. Colocar também o primeiro espaguete termometrático. Antes da saudade. Então, vamos lá. Positivo. No cantinho, que tem um corte. E o negativo, no cantinho da direita. Quero mandar também uma alusão para o pessoal de Portugal, que me assiste aí bastante. Então, é só colocar o espaguete termometrático, ó. Até no final. Pronto, pessoal. Colocado o espaguete termometrático até o final, ó. Agora vem com o ferro de solda, ó. E encosta aqui de leve. Agora, na parte de saída, senhores. A tomadinha está aqui, ó. Na parte de saída, vamos ligar as garrinhas, tá certo? O nosso carregador, ó. Você pode comprar a garrinha de jacaré, ó. Bem fácil, ó. Deixa eu rasgar mais esse fio aqui, pessoal. Para ficar maior. Como esse carregador é bastante econômico, essa bitola de fio está de bom tamanho. Positivo. É o nosso fio azul. Coloca primeiro a capinha, a garrinha de jacaré vermelha. Agora você vem com essa outra aqui, ó. Que é a parte da garrinha. Você coloca o estânio. E faz a soldagem. Você colocando o estânio nas duas extremidades. Tanto na garrinha, quanto no fio. A soldagem é bastante rápida, ó. Pronto. Basta abrir a garrinha. Se liga nessa dica aí, ó. Puxa. A capinha para cima, ó. Agora fazemos o mesmo na outra. É só trazer a capinha para cima novamente. E pronto. Está aqui a parte que é para a bateria. Bom, pessoal. Agora vamos partir para a parte do transformador. Na verdade, não é um transformador. Vai ser um regulador de tensão e regulador de corrente. Bem simples, tá certo? Bem simples. Que tem em vários locais de materiais de construção. Você pode comprar nas lojas de materiais de construção. Principalmente em lojas elétricas. Então, bora lá. Isso é para sair de uma lâmpada, ó. Uma lâmpada é uma loja. Estão fabricando de dios. Então, sim, pessoal. Um soquete. Soquetezinho. Simples. Esse meu aqui era aquele de pino que você ligava na tomada. E eu fiz a soldagem desses fios, ó. E eu utilizei uma fita de alta fusão. Então, bora lá para a gente ir para a soldagem, ó. Então, onde é que você vai ligar ela, ó. Pegando qualquer um desses fios aqui, ó. Da lâmpada. Você pode ligar. Tanto aqui nesse fio aqui. Que é o pino central. Da ponta de ficadora. Quanto também. Nesse outro aqui, ó. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Tanto esse. Como esse, ó. Essa era a dúvida do pessoal. Meus amigos que. Estavam com dúvida, ó. Mas antes. Espaguete termo retrátil. Pessoal, vocês podem comprar espaguete termo retrátil. Nas lojas de eletrônica. Que é bastante barato. Aqui na minha cidade. O metro. Custa apenas dois reais, pessoal. E ajuda bastante no projeto de vocês, ó. Mas também quem quer comprar fita isolante. Pode comprar também. Sem problema algum. Coloca aqui primeiro no fio. E coloca aqui no outro. Vamos soldar primeiro aqui na ponte ratificadora. Agora, o outro aqui que sobra. Já com o espaguete termo retrátil no local, ó. Vamos fazer aqui a soldagem, ó. Eu também tenho que fazer aqui um exaustor de fumaça. Pois eu não tenho ainda. Para sugar essa fumaça da bancada. E jogar para fora da casa. E também aqui na... Na ponte ratificadora, ó. Senhores, esse tipo de carregador aqui não utiliza transformador. Quem vai fazer a regulagem da tensão que vai para a bateria. Vai ser a lâmpada. Ela vai acender forte. E vai regular a tensão que vai para a sua bateria. Já eu mostro para vocês no voltímetro. Ela está ligada na entrada da ponte ratificadora. Então, vou pegar aqui a bateria. E vamos para lá. O bom desse isolamento aqui, senhores. É para não levar choque. Não facilitar você levar choque. Nessa configuração aqui. Eu vou mostrar para vocês também. A potência da lâmpada, tá ok? Temos aqui uma bateria do canal, ó. De 4 amperes de potência. 4 amperes aqui, ó. E vamos medir quanto está a sua voltagem. Multímetro na escala de 0 a 20 volt DC. E nossa bateria está com 12.22 volt DC. Colocando a garrinha negativa no polo negativo da nossa bateria. E a nossa garrinha positiva no polo positivo da nossa bateria. Agora, vou ligar na tomada na rede elétrica 220 volts. Está aqui ela, pessoal. Pronto. Vou ligar o disjuntor. Disjuntor ligado. E vou ligar na rede elétrica. E você vai ver a subida de tensão havendo o carregamento. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Ok, senhores. Já eu mostro para vocês a potência da lâmpada e configurações para você utilizar em outras baterias. Então, vamos lá. Estava em 12.30, né? Se não me engano, ó. Está subindo a corrente. A voltagem, perdoe. E está havendo carregamento. Já estamos em 12.55. E subindo a tensão. É um carregador de carga lenta que tem a sua vantagem. Por exemplo, ah, John, eu não vou querer fazer porque é muito lento. Eu quero carga rápida. Quando eu levo a minha moto no mecânico, ele carrega bastante rápido. Pessoal, mas carga rápida diminui cada vez mais a vida útil da sua bateria. Então, a carga lenta, ela trabalha a sua bateria. Ela dá mais qualidade. E em vez de você ficar recarregando a bateria todo dia, todo dia, com uma carga lenta, talvez você vai carregar a sua bateria duas vezes na semana. Dependendo também da vida útil da sua bateria, ó. Nós estamos em 12.60. Também não é uma carga muito lenta. Vai depender da bateria. Como ali é uma bateria de 4 amperes, e ali é uma lâmpada de 42 watts. Vou pegar aqui para vocês a caixinha dela, ó. Aqui, pessoal. 42 watts de potência. Está carregando bacana a bateria de 4 amperes. Por acaso, John, eu quero carregar uma bateria de 60 amperes aqui. A bateria do nosso canal é de 70 amperes. Ou seja, você pode comprar uma lâmpada, em vez de ser de... 42 watts. Você compra uma lâmpada de 100 watts. Está ok? Se for uma bateria de 150 amperes, você pode comprar lâmpada com mais potência, acima de 100 watts. Não sei dizer se tem de 150 ou 200 watts. Mas, se for, compra uma de 200. Ou então, você bota duas lâmpadas em paralelo lá. Em paralelo. Os pinos. Está certo? Os pinos de entrada. Esse com outro pin na outra lâmpada. E esse pin aqui, ó. Com outro pin na outra lâmpada. Está ok? Assim, você vai fazer uma ligação paralela das lâmpadas de 100 mais 100 watts, que vai para 200 watts. Ela também carrega desse jeito. Qualquer bateria. Mas, de forma mais lenta. Estamos chegando já a 12 pontos. Quase 70. Agora aqui, pessoal. Tem um perigo. Está certo? Tem um perigo complexo aqui. Você não pode pegar lá. Está certo? Eu estou... Eu não cacei aqui. Eu cacei a minha chavinha de teste. Aquela de eletricista. Que a gente acha o FASE da rede 110 ou 220. E não encontrei. Mas, não pegue lá de maneira alguma. Pois, tem vazamento de corrente. Você pode colocar, como eu falei no começo do vídeo. Vou desligar aqui. E olha lá a tensão. Caindo lentamente. Está ok? Você pode colocar dentro de uma caixinha de... De sapato. Por acaso, se for uma caixa maior do que essa minha. É porque a bateria não cabe dentro. A bateria dá quase a mesma altura. Eu coloquei lá dentro. Não fechou. Mas, se você tiver uma caixa de sapato um pouco maior. Essa daqui é de sandália. Você pode pôr ela lá dentro. Aí, alguém pode comentar sobre o gás que ela solta. Verdade. Ela solta um nitrogênio, um hidrogênio. Uma coisa assim. Mas, como é carga lenta. Não vai soltar tanto. Está ok? E também, vocês podem fazer uns furos. Para sair desse... Desse gás que ela solta. E eu vou já dar uma dica para você. Quando você completar o carrego. Você não bate um fio no outro. Isso danifica a sua bateria. Que, no caso, foi que aconteceu bastante acidentes aí. Pode danificar os seus olhos. E a bateria pode explodir. Não faça isso. Compre um multímetro simples. Esse multímetro aqui. O bicho está empoeirado, pessoal. Me desculpa aí. Esse multímetro aqui, na minha cidade, custa 30 reais. Simplesinho. Você bota na escala aqui de voltagem. Bastante simples. E basta só medir a sua bateria. Se a sua bateria descarregada estava com 11 volts. Quando você carregar esse inventozinho aqui. Ela vai estar lá em 13, 12.8. E pode utilizar onde você quiser. Na sua moto. Nos seus experimentos aí de bancada. Se você quiser proteger o circuito. Confusível. Você pode fazer o seguinte. Nesse fio aqui. Que veio da nossa tomada. Que veio da nossa tomada aqui. Você pode cortar qualquer um deles. E você pode colocar um fusivo aqui. Então, você pode comprar também na sua loja de eletrônico. Uma caixinha de fusivo. Que lá vende. E você pode simplesmente soldar um fio aqui. Vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Coloquei o fusivo aqui. Cortei o fio marrom. Soldei aqui. No comecinho. E aqui. Basta o titaninho. A duas extremidades. E pronto. Coloquei também um espaguete termo retrátil. Um pouco mais grosso. Uma espessura maior. Para proteger o fusivo. E ninguém colocar o dedo. De levar choque. Na sua loja de eletrônico. Você pode comprar. Qualquer espessura. Do mais fino. Ao mais grosso. Então, pegou. Ferro de solda. Coloque direitinho. De vida. Para não aparecer. Ah, pessoal. E a potência do fusivo aqui. É 220 volts. Com 5 amperes. Se for para carregar a bateria de carro. Você pode colocar um fusivo de 8 amperes. O carregador é bastante econômico. Já bota para funcionar novamente. E meça a puxada de corrente. Da sua casa. Ele não cola no ferro de solda, pessoal. Podem se divertir com ele. Pronto. Ele vai ficar assim. Legalzinho. Então, eu vou colocar agora aqui. Dentro da caixa. Vocês podem fazer o furinho aqui, pessoal. Fazer o furinho. E passar a saída das garrinhas. O fio das garrinhas aqui. E aqui você pode furar também. Antes de fazer a soldagem na pontificadora. Fazer o furinho. E colocar também o cabo de força. Para ficar tudo bonitinho. Tipo assim. É porque eu me esqueci, pessoal. E fazendo o invento aí. E falando com vocês. Explicando. A única parte que fica exposta. Vai ser a bateria. Mas, como eu falei. Se você tiver uma caixa grande. Pode colocar dentro. Então, eu vou medir agora aqui. Vou colocar aqui novamente para carregar. Desligar o disjuntor. 2.36. Voltou mais ou menos para a voltagem que tinha. Porque a gente carreguei. Com pouco período de tempo. Está aí. Você vai deixar carregar até. Assim, pessoal. Uma coisa que estava me esquecendo. É que se você não tiver um voltinho. Para monitorar a tensão. Subindo lá para 13.5. Acima de 13 volts. Chegando ali próximo de 14.4. Você já pode desligar da tomada. Mas, também o interessante. É que a lâmpada vai se apagar. De acordo com o tempo do carregamento. Você pode também deixar a noite toda carregando. Até ver a lâmpada se apagar. Dependendo da sua bateria. Do tamanho. Como ela está por dentro. A resistência interna. A lâmpada pode ficar também um pouco avermelhada. Mas, o importante é a voltagem do carregamento. Passar de 13.8 até 14.4. Vou ligar aqui novamente. Vou ligar o disjuntor. Perdoe. Vou ligar o disjuntor. Olhe no voltímetro. Está havendo carregamento. Vou pegar agora esse alicate amperímetro. E vou colocar na escala de 0 a 20 amperes de consumo alternado. Ou seja, direto na nossa rede elétrica. E vamos ver aqui quanto está puxando a nossa residência. Está puxando aí pessoal. 130. 120 miliamperes. Está longe ainda de 1 amperes. Para chegar a 1 amperes tem que estar 999 miliamperes. Para virar para 1 amperes de consumo. E a lâmpada está lá dentro acesa. Passou um pouco de 14.5 volts. Já pode desligar o carregador. Se você não tiver. Manitore a lâmpada. Que ela vai se apagando. Pode deixar a noite inteira carregando. Que não tem perigo. Como eu falei. A bateria vai criar a resistência. Vai ficar bem alta. E ela não vai consumir mais energia do carregador. Se você é um cara que quer fazer carregadores mais porçantes. Mais potentes. Com transformadores. Entra no meu canal. Veja minhas listas de vídeo. Veja a minha playlist que tem. Você caça um vídeo sobre carregadores. Como fazer. Tem vários. Bombinando transformador. Retificação. Diodos de potência. Com diodos de alternão de carro. Diodos press fit. E também carregador e fonte automotivo. Feito com transformador micro-ondas. Entre no meu canal. Veja meus vídeos. Se você gostar. Se inscreva. E ativa o sininho de notificações. Para não perder os futuros vídeos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. E não se esqueçam. Esse carregador passa choque elétrico. Está ok? Não deixe ninguém pegar ali. Aviso todas as crianças. Todo mundo da casa. Valeu pessoal. Tchau. 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 E aí